A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Recentemente, a FAMURS lançou um alerta para o possível corte pelos municípios no transporte escolar de alunos da rede pública estadual, devido à falta de repasses do governo do Estado. O prefeito municipal de TAPES, em entrevista à Lagoa TV, falou sobre a impossibilidade disso acontecer. O governo do Estado está atrasado há sete meses, repasses essenciais para o município, e isso faz muita falta, e com certeza se a gente não tivesse uma reserva, nós estaríamos muito apertados. Na verdade, não tem como nós cortar o transporte escolar dos alunos do Estado, porque como é que tu explica que tu vem trazendo um aluno municipal e tu vai passar pelos alunos do Estado e vai dizer assim, não, não vou te levar porque o Estado não está pagando. Aqui em TAPES a gente não vai correr esse risco, os alunos podem ficar despreocupados, os pais também, porque a gente não vai cortar esse trabalho. TAPES